É o último item desta pauta, item de número 12, relativo ao requerimento administrativo que foi interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas, com vistas a aumentar o percentual de sua participação na sociedade de propósito específico a ser aberta pela Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Engineering, conforme o plano de transferência do contrato de concessão número 1 de 2015. O diretor relatou, Thiago de Barros Correia. Em 24 de outubro de 2017, nos termos de despacho 3.577, foi aprovado o plano de transferência apresentado pela Eletro-Sul para o contrato de concessão número 1 de 2015. A Eletro-Sul formalizou a aceitação das condições constantes no despacho e requeriu a alteração da composição societária, de modo que a participação da Eletro-Sul na SPS seja de 31%, mediante a revisão da limitação estabelecida pelo referido do despacho, que fixou sua participação no empreendimento até o limite aportado por ocasião da reestruturação societária. Em 6 de outubro de 2017, a Nels solicitou a Eletro-Sul, então, o envio da documentação comprobatória de sua capacidade financeira para assumir a participação de 31% da SPE. A Eletro-Sul apresentou a documentação com o propósito de comprovar sua capacidade financeira para participar num percentual equivalente a 31% das ações ordinárias. E a SCT solicitou a análise da manifestação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira quanto à documentação apresentada pela Eletro-Sul. A SFF concluiu pela participação da Eletro-Sul com 31% do capital social da SPS e criada pela Xangai Electric, mediante o aporte de capital de R$ 262 milhões, é compatível com a situação financeira prevista pela empresa para o período de 2018 a 2021. Em 11 de outubro de 2018, com base no exame da SFF, a SCT analisou o período da Eletro-Sul e concluiu que o plano de investimento apresentado com sua participação societária, de até 31% do contrato de concessão, é viável. Não havendo óbvios para eventual reformulação da decisão constante do despacho 3.577. O processo vem à minha relatoria, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o despacho 3.577, que aprovou o plano de transferência apresentado pela Eletro-Sul a alternativa de extinção da concessão, de que trata o contrato 1, fixou que a participação deve se limitar ao montante investido até a transferência do controle após a constituição da SPE. Por sua vez, a Eletro-Sul pretende afastar a limitação de que trata o item do despacho e, em relação à análise técnica inicial do plano de transferência, a SCT tinha entendido que a Eletro-Sul não deveria participar como acionista da SPE até a entrada da operação comercial das instalações, uma vez que ela deu causa às transgressões apontadas pela fiscalização. Posteriormente, em análise complementar, a SCT manifestou-se favorável à participação da Eletro-Sul na SPE, desde que limitada a sua percentual de capital já investido. Condição essa materializada no despacho 3.577, e objeto do requerimento interposto pela Eletro-Sul. Justifica-se a cautela da área diante da constatação da incapacidade econômica financeira da concessionária para implementar as instalações contratadas, lembrando que elas estavam em risco de caducidade. Assim, o voto que embasou a decisão com substanciada no despacho 3.577 registrou que, naquela ocasião, diante das elevadas incertezas quanto à viabilidade financeira da participação da Eletro-Sul no negócio, afigura-se prudente limitar a sua participação ao capital investido, pelo menos até a entrada na operação das instalações, ou seja, até a missão dos respectivos termos de liberação definitiva. E a liberação de garantia de for cumprimento. Aqui também se justifica a cautela, pois limitar a participação societária ao investimento já realizado não afitaria a situação econômica financeira da Eletro-Sul. E, conforme destacou a SCT, apenas na fase recursal é que a Eletro-Sul veio apresentar a documentação comprobatória da viabilidade financeira para supertar o desejado nível de participação societária na SPE. Aspecto relevante a ser apreciado, pois que foi justamente a sua incapacidade financeira que inviabilizou a implantação dos empreendimentos em questão. Em nova avaliação realizada após o pedido de revisão da decisão com o seu despacho 3.577, a SCT concluiu, tanto pela possibilidade de restringir a participação societária da Eletro-Sul na SPE ao percentual equivalente ao capital já investido, a decisão que a gente já tinha tomado, quanto pela viabilidade de levar a participação societária para até 31%, com base na avaliação da SCFF, o que, a partir das informações prestadas pela concessionária, entendeu que o aporte de capital pretendido era compatível com a situação econômica financeira. O aparente conflito no encaminhamento decorre de aspectos conceituais, de expectativas e de incertezas. Todavia, ainda que ambas as vertentes de pensamento possam ser acolhidas como legítimas, há que se decidir por uma delas. Então, tem duas possibilidades técnicas. Aí é que é o exercício da descricionariedade. No entanto, acolher o pedido para aumentar o percentual de participação da SPE para 31% requer maior cautela, principalmente porque a matéria ainda não foi regulada pela NEL. Da fato, incidiu a determinação constante no voto condutor do despacho 3.577, para que a regulamentação do previsto no artigo 4C da Lei nº 97.4, incluído pela Lei nº 13.360, consiga a agenda regulatória de 2018 e 2019. E, diante da lacuna normativa, no invés de que o empreendimento se encontre em implantação e não em operação, tem-se uma situação atípica. Um caso inédito caber na NEL à escolha regulatória, que melhora tendo a interesse coletivo. Nos casos, os consumidores, traduzido pelo ganho sistêmico resultante da conclusão das obras no menor prazo. Escolha essa delimitada tanto pela simetria de informação quanto pelo princípio da legalidade, tendo a NEL que decidir no caso concreto de forma discricionária com base em parâmetros subjetivos. Afundado o receio de que a precedente possa suscitar futuros preços de ajustes contratuais similares, única e exclusivamente por questões de gestão de outros agentes de transmissão. Então, o argumento merece reflexão, pois há esse risco. Contudo, creio que ele não é suficientemente forte a ponto de inviabilizar o pleito. No limite, quando a regulamentação do plano de transferência de controle societário, em alternativa à extinção da autógrafa, que está na agenda 18-19, esse risco poderá ser mitigado ou até mesmo inexistir na hipótese de, se for o caso, de se vedar a participação de agente como acionista da SPR para impedimentos em fase de implantação. A rigor trata-se de mera especulação quanto a futuros efeitos ou comportamentos e até mesmo quanto às exposições da norma. Alega-se ainda que, ao ampliar os prazos de construção de término de contrato, bem como prever bônus de performance no caso da antecipação da operação comercial, o aditivo contratual para viabilizar o plano de transferência promove ajustes que levam à mitigação de riscos das transmissoras e aumento do prazo de recebimento da RAP. O argumento é pertinente, mas acredito que o benefício sistêmico decorrente da conclusão das obras no menor prazo possível suplantem muito, o alegado ganha o benefício oferido pelo agente. Soma-se a isso o risco regulatório de ingerência excessiva do regulador, ao adentrar e interferir na microgestão do agente e inibir a concretização dos negócios. Por certo, do ponto de vista regulatório, o ideal é que já existisse o devido regramento para pautar ou tomar decisão, mas este não é o cenário. O fato é que, com base na Lei 13.360, não há impedimento legal para que a Eletro-Sul venha a ter participação minoritária na SPE. Ademais, essa questão foi superada pelo despacho 3.577, que já autorizou a participação. O que se discute agora é a possibilidade de aumentar o capital, o percentual de participação tal como pretende a Eletro-Sul. A Eletro-Sul requer a reconfiguração da restrição constante no item 1, para que ela tenha participação de até 31%. Então, ficaria 44% com a Xangai, 31% com a Eletro-Sul e 25% com o Clive Fund. A Eletro-Sul afirma que seu peito decorre de requisitos e limites internos da Xangai Elétrica e que é possível concluir que a disponibilidade de recursos nos próximos anos permitirá o cumprimento dos apostos da SPS e impressionar o caixa da empresa e, ainda assim, realizar os projetos que possuem carteira. Segundo a SCT, essa exigência poupada da Xangai não restou evidenciada nos autos. Porém, merece registro o fato de que a Xangai também é signatária do requerimento apresentado, onde consta a participação societária acima mencionada. Conforme destacado pela SCT, também creio que o ponto relevante nessa análise se refere à capacidade financeira da Eletro-Sul para participar com 31% do capital social. Aspeto que ensejou a manifestação da SFF. Nesse sentido, a SFF informou que a Eletro-Sul já aportou capital de 112 milhões, restando 262 milhões para perfazer o percentual de 31%. Acordado com os demais sócios, cujo fluxo de aportes será de 139 milhões em 18, 54 em 19 e 70 em 21. As informações prestadas sinalizam a melhoria das condições financeiras da Eletro-Sul a partir de 2017. A exemplo da captação do FIDIC, a conclusão de impedimentos que estavam em andamento, e o recebimento de recursos da Lei nº 8.727, além do início do recebimento da RBC e da redução do endividamento e aumento do saldo disponível em caixa. Não se trata de pôr em dúvida as projeções apresentadas, mas é inequívoco que são meras evidências de que a Eletro-Sul terá as condições para participar da SPE, que concluirá o lote A, bem como realizar os projetos que possuem carteira, de modo que se torne imperativo o monitoramento da evolução das projeções apresentadas e acolhidas pela SFF. Adicionalmente, conforme ressaltou a procuradoria, o comando legal exige a efetiva demonstração de viabilidade da troca do controle societário e o benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado. O que traz requisitos foram satisfatoriamente apreciados quando a decisão consubstanciada no despacho 3.577. As obras associadas ao contrato de concessão 01 de 2015 têm por objetivo o atendimento elétrico do Estado do Rio Grande do Sul, bem como o escoamento de geração de projetos termoelétricos e eólicos, com destaques para o TEP Ampaçu, de 340 MW de energia, e ao TEP Rio Grande, de 1.238 MW, conforme contos e relatórios de falas e transgressões. Portanto, não resta dúvida quanto à relevância dos citados empreendimentos e que a sua conclusão, no menor prazo possível, e a custo de implementação e instalações adequados está em sintonia com o interesse público. Todavia, o alcance desse objetivo requer prudência. Assim, a entrada da Eletro-Sul na sociedade de participação de até 31% durante a implantação do projeto requer devida gestão contratual, cabendo, portanto, determinar a SCT que acompanha a compatibilidade da gestão econômica e financeira da SPE frente à execução de empreendimentos estabelecidos no cronograma de inventação da obra, bem como a capacidade da Eletro-Sul de realizar os projetos que possuem carteira mediante o monitoramento da evolução das projeções apresentadas e acolhidas pelo SFF. Lembrando que se trata de um limite. Se não der, não precisa chegar em 31%. Então, do exposto que consta nos documentos do processo 48.500.005987.2016.10, eu voto por dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletro-Sul, com vistas a aumentar o percentual de sua participação na sociedade de propósito específico a ser aberta pela Shanghai Electric Power Transmission Distribution Engineer. De modo que, após a transferência do contrato de concessão número 1 para a SPE, a participação da Eletro-Sul como acionista da referida da SPE seja de até 31%, ficando assim revogado o item 1 do despacho 3.577 de 24.10.2017. E ainda por determinar a SCT que acompanha a compatibilidade da gestão econômica e financeira da SPE frente à execução dos empreendimentos estabelecidos no cronograma de inventação da obra, bem como capacidade da Eletro-Sul realizar os projetos que possuem carteira mediante o monitoramento da evolução das projeções apresentadas e acolhidas pela SCF. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletro-Sul, com vistas a aumentar a percentual de sua participação na sociedade de propósito específico a SPE, a ser aberta pela Xangai Elétrica, de modo que, após a transferência do contrato de concessão 1-2015-ANEL para a SPE, a participação da Eletro-Sul como acionista da referida SPE seja de até 31%. Ficando assim, revogado o item 1 do despacho 3.577, 24 de outubro de 2017, e determinar a SCT, que acompanhe a compatibilidade da gestão econômico-financeira da SPE, frente à execução dos empreendimentos solicitados no cronograma de implantação das obras, bem como a capacidade da Eletro-Sul realizar os projetos que possui em carteira, mediante o monitoramento da evolução das projeções apresentadas e acolhidas pela SFF. Bem, esse, então, era o último processo da pauta, portanto, declaro encerrada essa quinta reunião por coronário da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.